Em casa a gente tem que se impor, buscar mais, fora de casa a gente procura estudar mais o adversário no começo do jogo para poder tentar surpreender, e nas pré-eleções muda sim. Mas na pré-eleção dele, ele dá algum incentivo a mais, falando um pouco da torcida, ou é a mesma pré-eleção para jogos dentro e fora de casa? Não, mesma coisa, não muda não, até porque todos os jogos tem que ter a mesma motivação, ele tem que motivar da mesma forma, porque todo jogo brasileiro é batalha, guerra, tanto fora como dentro, então a pré-eleção não muda não. Desde que o Marcelo Oliveira assumiu o Fluminense, o Sornosa ganhou espaço novamente no elenco, você não estava aqui antes, mas agora o Sornosa, fato é que ele é um dos grandes líderes do elenco atualmente, e pela primeira vez, desde que o Marcelo assumiu, o Sornosa vai estar fora por dois jogos, como é que vocês estão se preparando para essa ausência dele, e quem deve ser o escolhido pelo que vocês estão vendo nos treinos? Ah, então cara, quem vai ser o substituto dele, eu não posso te falar, até porque eu não sei, aí vai ficar com o professor, mas a gente está trabalhando, e eu acredito que quem entrar na vaga dele vai lutar bastante, vai estar trabalhando durante a semana para poder fazer um bom jogo e nos ajudar. E qual o tamanho da falta que faz o Sornosa hoje em dia? Ah, uma falta muito grande, até porque é um cara que já vem jogando, já está bem entrosado com o grupo, é um cara que está nos ajudando bastante nos jogos, com assistência, com gols, e vai fazer uma falta enorme. Você pode jogar pelo meio também, ou você não se sente muito à vontade? Ah, se o professor optar pelo meio, pode me botar até de zagueiro, quero estar jogando, quero poder ajudar, se ele optar, eu jogo sim. O Fluminense está ali numa zona intermediária da tabela, há quatro pontos do Z4 e há oito pontos do G6, times que vão para a Libertadores. Qual que é a importância desse resultado para vocês? Então, esse jogo é muito importante, porque é um jogo de seis pontos, né? E cada jogo, a gente está pensando jogo a jogo, cada jogo a gente está tentando buscar os três pontos para se distanciar o mais rápido possível lá de baixo e tentar alcançar algo maior lá na frente. Então, esse jogo aí é um jogo de suma importância, importantíssimo para a gente, porque é um jogo de seis pontos, né? E vamos em busca da vitória aí, se Deus quiser, poder conquistar esses três pontos. O que vocês têm conversado entre vocês em termos de objetivo, né? Qual é a briga do Fluminense nesse campeonato brasileiro para esse segundo turno? Hoje, a nossa meta, primeiro, é poder distanciar o máximo possível lá de baixo, para depois poder pensar lá na frente, poder pensar até no G6 aí, quem sabe, né? Embalado nessa pergunta, Iveraldo, boa tarde. A motivação do grupo, vocês lá dentro do vestiário, como é que são os bastidores? A galera fala, pô, vamos lá, vamos pegar esses G6, Libertadores ano que vem. Tem essa conversa, tem essa empolgação? Ou a briga realmente do Fluminense é outra no campeonato? Então, cara, como a gente está num time grande, a gente sempre pensa a rota, sempre pensa em conquistar títulos, em buscar algo maior. Nunca pensa em rebaixamento, essas coisas. Toda conversa, toda apoiante dos jogos, a gente luta bastante, briga, fala em querer distanciar, mas sempre pensando lá em cima, né? Pensando lá na frente, em encostar no G6. E cada jogo está ficando mais difícil porque os concorrentes estão ganhando os jogos e está ficando difícil, mas vamos tentar chegar lá em cima. Agora, com a ausência do Pedro, a importância dos atacantes se distribuírem ali para fazerem os gols aumentou um pouco, né? Em 10 jogos você ainda não fez gol com a camisa do Fluminense. Como é que está a tua expectativa pessoal? Você tem se cobrado muito? O pessoal te zoa? Como é que está isso aí? Então, eu tenho me cobrado bastante, porque a gente sabe que atacante vive de gols, é gostoso fazer gols, mas eu me cobro não só por não estar fazendo gols, mas pelas vitórias não está vindo, né? Porque o mais importante não é eu fazer gol, o importante é a equipe ganhar, a gente conseguir nossos objetivos e se for com gol meu, melhor ainda. E se Deus quiser, eu creio que está muito próximo e o gol vai sair sim. Oi, Everaldo. Boa tarde. Aproveitar ainda esse assunto dos gols. Desde que o Fluminense não conta com o Pedro, e aí incluindo o segundo tempo do jogo com o Cruzeiro, os gols que o Fluminense conseguiu fazer foram contra. Você acha que essa dificuldade de fazer gols, e até levando em consideração também que a maioria dos gols são do Pedro, Você acha que essa dificuldade em fazer gols é porque o time encontrou uma forma de jogar, que espera-se que ele, que joga em função dele fazer esses gols? Você acha que o Fluminense ficou muito acostumado, ficou muito ajeitado, melhor palavra, ajeitado ao Pedro, à boa fase do Pedro? Enfim, você acha isso. E como é que vai ser, como é que é a partir de agora, já que não tem jeito, ele não está aí? Então, cara, isso está incomodando muito a gente, tanto é que a gente, semana que passou, trabalhou bastante finalizações, treinou muito, muito forte. Criamos chances agora esse jogo, infelizmente não conseguimos concluir em gol as chances que tivemos, mas é que o Pedro é aquele centroavante número 9, o cara que faz gol, que sabe fazer gols, sabe? E a bola sobra para ele, parece que procura ele, e na fase que ele está, a gente estava dependendo um pouco dele, porque as bolas iam para um lado e iam para o outro, sobravam no pé dele, cara. Então, é isso aí.